Essa é a versão mais moderna da linha ET2042. Esse é o multímetro modelo ET2042E. Certo, André? Certo. Esse equipamento conta com medidas de tensão alternada e contínua, resistência, corrente elétrica alternada e contínua, capacitância, temperatura, frequência e também testes de continuidade e transistor. Muito bom. E quais são as vantagens dele com relação à versão anterior? Esse modelo foi atualizado com a categoria 3, que já é utilizado para ambientes industriais, e também as leituras de corrente e tensão True RMS. Olha só, e com todas essas vantagens, essas melhorias, ele ainda consegue manter a mesma faixa de preço da linha anterior. Exatamente. Viu só? Minipa, a tecnologia que cresce na medida certa. Inscreva-se. Inscreva-se.